Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxigênio Na Hora Included na nossa base da geada e devemos começar a nos preocupar já com a produção de oxigênio, né? 11 duplicantes já produzindo oxigênio só pra 10, então vamos começar a mexer já os pauzinhos já pra essa parte aí da produção de oxigênio Eu tinha começado a mexer aqui, o que foi que eu fiz aqui? Ah tá, eu espalhei oxigênio poluído aqui, né? Vou colocar uns desodorizadores aqui Vou dar uma melhorada nessa situação aqui E eu já vou começar a subir aqui pensando na minha produção de oxigênio Eu vou ter que fazer uma produção de oxigênio parruda, né? Porque vai começar a entrar duplicante aí até umas horas E eu não quero arriscar Então já vamos meter bronca aqui, ó 4 de altura Não é necessário fazer dos dois lados, mas eu gosto de fazer É... Dos dois lados O airlock Eu vou fazer o airlock Parrudo mesmo, não vou fazer o airlock Simples, não Porque o airlock simples tá falhando muito Tá falhando muito, muito, muito Então, tipo, eu não quero ficar arriscando até Então já vou meter bronca direto no No airlock bom Aqui E aqui Dos dois lados Eu gosto de fazer dos dois lados Mas não precisa, pode fazer de um lado só Você ganha espaço se você fizer de um lado só A porta vai ficar com essa altura aqui 4 de altura, tá bom O único problema de fazer 4 de altura é que eu vou ter que construir escada depois Pra poder mexer na parte de dentro, né? Com 3 de altura eu não preciso Mas eu vou fazer por 4 Certo? E aqui em cima eu repito o airlock Começar me preocupar com o oxigênio Se não Basicamente eu vou fazer a mesma coisa da base Da mega base Porque essa base aqui é um desafio, né? Ela não tem limite pra quantidade de duplicante Então A gente não sabe até onde isso vai Então já é bom já produzir em larga escala Pra depois não ficar chorando Ah, acabou o oxigênio 5,42 ainda Já já vou pegar mais um duplicante Deixa eu ver Se aqui for É, não pode Tem que começar por aqui, né? Tem que começar por aqui E tem que subir mais essa altura aqui Tá errado essa altura Dois aqui Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Se eu colocar aqui Eu não consigo passar Se eu puxar um pra lá Não vai adiantar nada Só vou ganhar mais um espaço aqui Desse lado aqui Tá bom Vai ficar assim mesmo É, a altura aqui tá errada A altura aqui é quatro A partir daqui A altura é aqui Aí aqui entra mais um bloquinho de cada Pra segurar todo o esquema Pô, eu não pesquisei a célula ainda Ah, eu tô pesquisando ainda Beleza, deixa ele exterminar ali Não tem problema não Isso Zé Aí beleza Aí eles conseguem alcançar tudo ali É O cabo de alta tensão Sai lá Não tem um lugar ainda pra dispensar essa água poluída Deixa eles nem começar a puxar água quente aqui ainda Comida não é problema Deu três de altura aqui, né Era pra ter dado quatro Mas eu acho que três tá bom Aqui vai ficar mais ou menos Assim Não tenho certeza Mas eu acho que o fio da célula Entra do lado esquerdo Beleza Cabo de alta potência O adaptadorzinho aqui Opa Vou começar a adiantar esse troço aqui Não posso ficar vacilando não Isso aqui é pras bombas E esse aqui vai descer Até aqui Onde vai ter uma bomba Provavelmente Então é mais um adaptador Pra cada passagem Certinho Por enquanto Tá indo bem Aqui a gente já manda uma água poluída Copia Copia e copia Pronto Já tem onde pôr água poluída Eu não sei se eu vou fazer Direto aqui A produção Isso, pega essas garrafas aí Se eu continuar deixando eles pingarem Aqui vai Eles não vão pôr do outro lado Tá, deixa eu começar a jogar água Ativar alto engarrafar Ativar alto engarrafar Beleza Como é que tá saindo a temperatura aqui? 31 graus Tá bom Ciclo 43 Nenhuma novidade até o momento Só perdi aqui o bônus Da minha reserva natural Caramba Caramba Tinha areia aqui Eu não vi Uma vacila aquilo Ia fazer Fruto grelhado Dar uma economizada Aí na água Pôr aqui na luz Aqui O duplicante Ganha aquele bônus Bonito Pacote Suprimentes Copiar aqui Essa blueprint Ixi Maria Errei Feio Aí Começa a pesquisa aí Vai congelar, né? Tá muito frio, será? Não 5 graus 5 graus Tá de boa O ideal aqui era Etanol, né, mano? Pô, não tem nenhum etanol aqui? Miguelaro mesmo Quanto tem de água aqui? 66 kg Não sei Não sei Se eu pôr a bateria Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui É, dá pra pôr a bateria aqui E fazer aquele esquema lá Do Do Marabese lá, né, mano? Se eu não me engano Dá aqui Aí eu consigo fazer isso aqui Essa escada Vem até aqui Aqui em cima Vem a estação É alguma coisa assim E eu consigo colocar aqui 1 2 3 4 Acho que não tem Ah, é aqui Esse aqui tá certo Esse aqui tá errado Não faz sentido, né, ocupar Dois espaços aqui E ter esse tamanho Todo pra fora O outro vai aqui E o outro vai aqui Na verdade Nesse esquema aqui Eu acho que Dá até menos Debuff de decoração Nesse jeito aqui Porque tem bem menos cabo Passando Bem interessante De fato Não precisa do acesso Pra bateria A bateria não precisa Tá dentro Da estação de energia A bateria Poderia estar Do lado de fora Mas de qualquer forma É bem interessante Peraí Deixa eu fazer uma conta aqui Deixa eu fechar Isso aqui 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 E aqui Agora me bateu Uma curiosidade Acho que eles estão Jogando água Olha lá Ixi, Maria Para Nossa Não Peraí Primeiro Joga água Agora Quanto está dando Isso aqui 97 É Posso trocar Isso aqui Por uma porta Na verdade Eu posso trocar Por duas portas Os duplicantes Eles adoram Pular em cima De porta Vou dar essa oportunidade Para eles Então O cabo não passa Verdade Então esse cabo Aqui tem que passar Por cima Para eu poder Colocar essa porta Aqui Ou então Colocar o Adaptador Aqui Para poder ficar Isolada A bateria Lá dentro E aí eu teria que ter Dois adaptadores No caso Um aqui E um aqui Verdade Um aqui E um aqui E aí Esse adaptador Aqui morre E aí o cabo Pode passar por aqui Isso Tá aí Oxigênio Ok Opa Quase que esse Esse do duplicante 45 Quem entrou Entrou com o que Bolhas Carregamento 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 E o Max Entrou com Menos 3 De ciência E 7 De força É um peão Peão Peãozinho Carregamento Você já está tomando Debuff De moral Moral baixa Espera aí Que nós vamos resolver Isso aí Já Deixa eu só Colocar aqui Para pesquisar A parte Da Da geração De oxigênio Isso Perfeito Caramba Eles ainda não Terminaram Isso aqui Embaixo Vamos fazer Logo Aqui Nosso Restaurante Devedura Aqui Do outro lado Para ficar Mais simétrico Tirar Isso aqui Eu acho Que eu tenho Que dar Aproveitar Para dar Uma decorada A mais Vamos ver Quanto vai Dar Desabilita o Bebedouro Para não Ficar Colocando Água Aqui A toa Já vai Pesquisar Deixa eu Até já Desalinizar Logo Outros blocos Tá dando Isso aqui 133 Tem que dar 120 E acho Que vou ter Que fechar A parte De cima Inteira Vai ter Jeito Depois Vai ter Que mudar Mesmo 125 Tá bom Não tem problema Vou colocar Umas lâmpadas Aqui Para ficar Legal Acho que Essa é a minha Base Mais iluminada Até hoje Eu não Coloco Lâmpada Porque elas Geram Aquecimento Necessário Agora Que pode Aquecer Eu estou Arregaçando Na lâmpada Aê Célula Eletrolítica Errei O lado Claro Que eu Errei O lado Cabeção Não tem problema Já que a gente Passa Passa Tudo Para cá Lá Menos Esse Aqui Os duplicantes Eu acho Que fica Pulando Em cima De porta Acabei de Dar um Motivo Para eles Chegou De bom Aqui Suplimentos Já Deu Restaurante 114 Perdi A reserva Tá bom Agora eles Comam no Restaurante Já ganha Mais 6 De moral Já dá Um Alívio Tenho 100 Kilo De ferro Prioridade 9 Aqui Prioridade 9 Aqui Tudo Certo 14 Graus A água Olha que beleza Verdinha Para a plantação É o que a gente Precisa Para exterminar Aqui O que eu vou fazer Com essa água Quente Está dividindo E está indo Para lá Está indo A 25 Está bom Está bom Essa divisão Está ok Para mim Está Poderia fazer Diferente É que se eu mandar Aquela água Para cá Vai esquentar Demais A plantação Tirar Aquela água Lá de baixo E mandar Para cá É uma boa Ideia Nem tanto Porque eu já Estou esquentando Aqui Já Nossa Eu errei Todas as células Eletrolíticas Todas Menos essa Uma Eu não errei Não Acho que tem cloro Aqui dentro Não Oxigênio Dióxido De carbono Não era Para eu ter feito Ainda com bloco Permeável Aqui My bad My bad My bad Ainda não Primeiro jogo o líquido E depois Constrói o bloco Que aí fica no vácuo Mesmo Acho que faltou Autoengarrafalha Aqui né Fechou o bônus 89 90 90 91 92 93 94 95 Sobra 3 blocos Ainda Peraí 89 89 90 91 92 93 94 95 96 90 Ah Dá um bloco a mais Mano Eu não precisava dessas portas Era só eu ter colocado um bloco aqui Ah Ah Errei aqui Mano Tem alguma coisa errada Não precisava dessas portas não Não Peraí Preciso das portas sim Ah Droga Vai meu filho Desconstruir isso aí Corpo mole 47 Deu né Claro que deu 94 Ainda sobrou dois blocos ainda Deu errada a contagem aqui Deu pra colocar a porcaria da 94 95 96 97 98 Caramba Nossa Mano Putz Por causa de Dois blocos Não dá pra pôr sete geradores aqui dentro Dá pra pôr linha reta né mano Mas aí fica zoado Linha reta eu acho zoado Então no final das contas Era isso mesmo Eu Tava certo isso aqui Certo Agora precisamos de água Tem água poluída ainda né Tem Tem um monte de garrafa Vamos lá Tem que cuidar uma por uma agora Aí Boa Como já era Copia as configurações Passa pra cá E deleta essa Água poluída Tá bom Consolida aí embaixo Ligado Água E assim a gente vai levando Tá bom Copia as configurações Deleta Água poluída Dá pra fazer vários Uma vez Até dá mano Mas é Ô caramba Fiz besteira Eu tenho um peidorreiro né Esse peidorreiro Ele não pode entrar Nas zonas de Quer dizer Aqui ele até pode entrar Mas aqui ele não pode entrar não Aqui ele não pode entrar Ela poluída Descobri quem é o peidorreiro Chega Ó Bucura botou um ovo ali Vamos mano Consolida aí Tá vendo O dióxido de carbono Não tem pra onde ir Vou tentar deletar ele Ó Aqui eu já posso já Fechar o vácuo já Esse aqui ainda não Vou tentar botar um bloco aqui Ah não Peraí Ah tá Beleza Ficou no vácuo Baco 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 Não precisa mais Parou Consolidou aqui Tomou o lugar Que era dele por direito Muito bom Próximo Estamos indo bem Na medida do possível Estamos indo bem Curado da hipotermia Acabou a água poluída Não Tinha deixado Bastante Garrafa Chega Alguém trazendo a garrafa Chega Vamos ver o que chegou de bom Ciclo 50 Vai entrar Vamos pôr mais um duplicante Tá virando loucura Isso aqui Quem entrou Faz o que? Atlético O Vitor já pegou Agora que tem O restaurante Eu já posso Gastar os pontos Antes sem o restaurante Estava embaçada Vamos pesquisar Trajes Pode ser Apesar que o mapa gelado Nem precisa de traje Ainda mais com o núcleo Congelado Aí não precisa de traje mesmo Beleza Nem precisei cancelar a água Já caiu o que eu preciso Tem que tomar cuidado Isso aqui Se cair Mais água do que o necessário Aí a bomba Putz Aí entra em Ela fica inundada Nossa Dá maior trabalho Tá bom Acho que o máximo Se eu não me engano São 35kg por bloco Se eu não me engano O último teste que eu fiz Era 35kg por bloco Eu lembro que foi porque Eu fui fazer durante uma live E aí deu uma zica Do caramba Que não tava dando certo De jeito nenhum E aí eu fui ver Depois eles mudaram Simplesmente mudaram A quantidade que deixa Nossa tem um monte de duplicante Ocioso Se eu já passar uma escadaria Aqui por baixo Chega Ó 48kg Já é perigoso Já 37kg de água Tá Certo Beleza Tudo pronto Ciclo 50 13 duplicantes 90 mil calorias Comida tá sendo produzida Conforme tá caindo as sementes E aparentemente Tá dando bom Ó Tá subindo a temperatura A temperatura da água Aqui também tá ok Puxar essa água aqui Talvez seja uma boa ideia Ou deixar esse gelo aqui Descongelar Descavar o gelo Não é uma boa ideia Mas por enquanto Vamos ficar por aqui Não vai dar muito Isso aqui ainda falta Bastante coisa pra fazer Tem que deixar isso aqui no vácuo No episódio vai ficar gigante Mas aqui já tá no esqueminha Já aqui Nossa sala de energia Ainda mais porque Sobra bastante espaço aqui Pra gente pôr transformadores Aqui eu consigo fazer Duas linhas Não consigo Não Mas eu consigo fazer Uma linha de 1k Não Melhor não Porque eu não consigo Pôr porta E sem porta Fica zoado Porque aí A decoração ruim Passa pra fora Aí ó Tem que conferir Se tá ficando tudo No vácuo mesmo Ó Tá no vácuo Tá no vácuo Tá no vácuo Tá no vácuo Não tem como não ficar Porque era um bloco E do lado tá água E a água não deixa Nenhum gás passar Agora eu tenho que tirar Essas águas poluídas Daqui de dentro Vou jogar ela aqui Por enquanto As águas poluídas Depois a gente vê O que faz com ela E aqui a gente finaliza Acho que eu construí Ao contrário Droga Só numa linha de 1k Não gosto Não É aqui Pronto Acabei com o meu metal Tá ótimo Metal não falta Mais metal aqui Mais metal aqui Traz água poluída pra cá Tá ótimo Ok Três duplicantes Ciclo 51 Já começamos a produção De E tá começando Falta oxigênio Isso sim Deixa eu fazer mais um aqui Só pra dar aquela Sobrepressão Na produção de oxigênio A gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti